Tudo que é bom na vida alguma hora morre Seja nossa felicidade ou seja aquele humor de 10 anos atrás que você puxa pra hoje em dia você é cancelado E perde sua família, emprego, amigos, sanidade É, tô triste, deixa eu! Também tem variedade de tudo, hoje eu descobri que existe uma pizza pior do que abacaxi Existe pizza de sorvete Eu acho que foi o erro a gente ter saído do paraíso A gente deveria ter sido mandado pro inferno Vídeo games O da hora é que hoje em dia existe videogame de tudo Tem até um jogo que você cuida de um pintinho até ele ficar velho E aí eles roubam de você e trituram ele e transformam em nuggets Sublime Mas antigamente não era assim Tinha o jogo do motoqueiro azul que tacava limão em bicho Tinha o pirrado que socava bicho O gordo que socava bicho E também tinha o bicho que batia no bicho E esse gênero super famoso de antigamente e com muita variedade era o plataforma Tá, estou sem ânimo, peraí Plataforma Esse gênero tá morrendo que nem a avó do meu amigo que tá no hospital Brincando, aí não tem avó Eu não tenho amigo Nem felicidade E é, eu sei, hoje em dia a plataforma tem lançamentos que acontece de vez em quando Só que qual foi a última vez que você viu um jogo com um orçamento realmente bom e bem feito Que fosse feito por uma empresa grande ou algo do tipo tipo Nintendo não conta, Mario quase nunca muda A Nintendo lançou vários jogos chamados Novo Super Mario Bros Só que todos eram a mesma coisa Corre, pula, corre, pula Um poderzinho novo, mas corre, pula, corre, pula De fundo de cabeça o único jogo que tinha alguma mecânica diferente é o do último Porque você podia botar um chapéu onde tiraram o Saru Rex e virar um bicho Então, maneiro Essa foi uma boa inovação, parabéns Só demorou tipo 10 anos Uma curiosidade que veio agora Sabia que eu nunca joguei Crash Bandicoot porque eu tinha muito preconceito quando eu era criança Pra mim Crash era uma cópia ferrada de Mario Só que ele fazia tudo que o oposto que o Mario fazia O Mario corre da esquerda pra direita? Ele corre de frente pra trás? O Mario bate com a cabeça nas caixas? O Crash pisa nas caixas? Eu fiquei muito tempo sem jogar, mas eu joguei recentemente e o jogo é bom pra caramba, recomendo O da hora que ele adicionou uma coisa que o Mario pelo que eu lembre nunca fez ou se fez eu não lembro Que é você fazer um speedrun do jogo Você correr o mais rápido possível pra chegar na linha de chegada pra ganhar alguma recompensa e talvez liberar um final secreto Isso é legal pra caramba porque o jogo é todo voltado em você fazer manobras e saber usar os dashes na hora certa e... É maneiro Pena que o jogo lançou hoje em dia e ele vendeu ruim pra caramba Ninguém gosta de jogo plataforma por mais bem feito que ele seja Mano Crash 4 foi incrível E esse que é um dos começos do problema de plataforma Porque pessoas tem preconceito com o jogo plataforma Porque são personagens fofinhos e peludos e zolhudos ou homens gordos de meia idade Tá, Mario é um pouco esquisito quando você para pra pensar no assunto Mas antes de continuar com esse vídeo, vou falar de quem tá ajudando o canal esse mês Se você ainda não conhece, Mobile Legends Ben Ben é um jogo de IOS e Android Do estilo MOBA que você e 4 players aleatórios se juntam pra bater porrada em outro time aleatório E destruir a base deles, coletando recursos matando minions inocentes E dessa vez eles estão fazendo uma parceria com Os Cavaleiros dos Oviados E eles estão lançando skins do Seiya do Shiryu Amigo E do Ikki Cada um com duas skins As de Pegasus e Sagitário Dragão e Libra E Fênix e Leão E as skins estão muito lindas Estão muito fiel ao anime, velho E pra comemorar no dia 22 de outubro se você entrar no jogo e fazer as missões Você vai ganhar o Seiya de bronze de graça Assim como um emoji e uma animação exclusiva de recado E dia 24 de outubro vai ter um sorteio pra conseguir a skin de Sagitário Se ficou interessado em testar o jogo que é bem divertido E ganhar a skin do Seiya que tipo, tá de graça Não tem porque não experimentar Os links vão estar tudo na descrição E agora, voltando pro vídeo Eu sei que parece que eu critico muito Mario Mas sinceramente, eu critico, mas eu gosto Eu critico o que eu gosto Tipo, Mario é um jogo divertido pra caramba É um jogo de plataforma que você usa todas as suas habilidades disponíveis Pra passar de obstáculos E isso é foda pra caralho É um estilo de jogo tecnicamente Tem vários outros jogos que são tipo isso Como por exemplo, Hat in Time Devil's Turf Demon's Turf Não lembro qual o nome, mas é mais ou menos isso Mas o grande problema de Mario é que Mario é só isso Não tem uma história, não tem drama Eu gosto de guerra, romance, luta, discussão, rivalidade Eu gosto de coisas além de gameplay E Mario meio que só tem isso É sempre ele salvando a princesa Pegando coisas, passando em fases e... É divertido, mas eu gosto demais Como por exemplo, Sly Cooper Dune Playstation 2 No jogo você é um guaxinim ladrão E um time de ladrões Que você faz coisas de ladrões O jogo é um jogo de plataforma Você sobe em cano, anda por corda Usa um paraglider como no Zelda antes de Zelda existir Rouba coisas do bolso dos inimigos E tem toda uma mecânica de stealth Ser furtivo E você pode dizer que esse é o diferencial do jogo Ele sendo um plataforma furtivo E não tá meio errado Mas a história de Sly Cooper é boa É divertida Tem drama Tem a história do pai dele que foi assassinado Aí roubaram um livro da família dele Aí ele tem que tentar roubar o livro de volta Aí ele começa a se apaixonar por a Carmeleita Mano, o parceiro dele fica paraplégico E você pode jogar com ele depois na cadeira de roda Mario não tem isso, tá? O Luigi não quebra as pernas dele E aí você joga com o Luigi na cadeira de roda E acabei de explodir o microfone E isso na real é uma outra mecânica muito maneira do jogo Porque por mais que ele seja um jogo de stealth, ladrão e tal Você ainda pode jogar com os parceiros do Sly Como por exemplo o Bentley Que ele sempre, até mesmo depois da cadeira de roda Ele é um personagem mais fraco, mais voltado em armadilhas, robôs, granada Ele é uma tartaruga pequenininha, o que você esperava Ou você pode jogar com o Murray Que é o hipopótamo cor de rosa Que mete porrada em todo mundo Pega os caras, chacoalha ele no ar e rouba o lanche dele Bate nele e fala para ele chorar para a mãe dele E a medida que os jogos vão sendo lançados Tem outros personagens que aparecem Como por exemplo o koala voodoo que controla a mente dos inimigos O kung fu panda que solta foguete Skadush E é isso que eu gostei no jogo Porque por mais que ele seja um jogo de plataforma de stealth Você ainda tem outras maneiras de gameplay E sem falar que tem a história que é um motivo Para você continuar jogando os futuros jogos da série No primeiro jogo o Sly e a gangue deles são crianças Depois eles são mais adultos Aí eles são adultos Aí lança o quarto jogo que é um lixo E você ignora que não existe Tá, ele não é ruim Mas a história é ruim pra carai, velho Tudo que envolve viagem no tempo é perigoso, velho Não se pode mexer com essas coisas Só a Marvel What if Block Crocodile E também teve jogos que tentaram ir para um lado Um pouco mais de crítica à sociedade E capitalismo e etc Como por exemplo Hatchet e Clank Onde você é um fool Que pega a arma com um robô E mete bala em bicho A história do jogo é muito simples Você é um cara que vagabundeando numa mecânica E vem meteoro do céu Era um robô Você junta o robô pra matar um cara que É... crítica capitalismo e coisa Eu podia aqui explicar qual é toda a crítica social Qual era o plano do vilão Eu podia, mas quando eu era criança eu não entendia porra nenhuma Então é... é isso, ele é um vilão Na real até hoje em dia eu não entendo muito bem o mundo que a gente vive Até dois anos atrás eu pensava que a câmara dos deputados ficava em Salvador, velho E eu não tô brincando Por que você acha que eu não dou a minha opinião sobre política e etc? Porque eu não entendo, porra Acho que eu tô pegando um resfriado, tô rouco Mas é, o diferencial do jogo além das críticas de sociedade, capitalismo, etc, etc Era a variedade de arma Tinha desde as pistolas básicas, que você fuzila a gente Porque todo jogo tem que ter uma pistola Como armas mais retardadas Como por exemplo o Groovy Tron Que fazia todos os inimigos ficarem dançando numa discoteca Enquanto você fuzilava todo mundo Tinha uma arma que era um portal entrega lático Onde tentáculo desaparecia e roubava os inimigos E é isso, é isso que ele fazia Armas que transformavam os inimigos em ovelha ou galinha Dependendo do jogo E essa variedade estúpida do jogo é o que fazia o marketing do jogo O comercial dele era total voltado pra isso Você quer matar o cara de uma maneira muito estúpida? Use tal arma Mas ele também puxava pra uns temas muito mais simples de entender pra uma criança Que me faz ficar pensativo até hoje Por exemplo, o Cracking Time, que era o último jogo do PS3 Ele veio com uma ideia que era tipo O protagonista é o de uma raça que ela foi extinta há muito tempo atrás E o protagonista é o último dessa raça Só que ele encontra o tio dele E o tio dele quer voltar no tempo pra salvar a raça dele Aí a trama é cheia de conflito Porque ele se culpa pela morte de todo mundo Aí a gente descobre que não tem como voltar no tempo Porque ainda bem porque viagem no tempo é a pior coisa que existe num jogo Aí ficava nessa guerra de ideal até que no final você mata os tios E a história é muito daora, velho E mesmo sendo um jogo plataforma Isso não era uma coisa bonitinha e engraçada acontecendo Não, era uma coisa meio que pesada no jogo Só que hoje em dia eles fizeram um reboot na série E ela meio que continuou com a mesma trama Mas ficou tudo um pouco mais family friendly, vamos dizer assim Então, meio ruim Não sei como é que tá o último jogo que lançou agora Porque agora tem uma personagem protagonista fêmea azul E não joguei porque eu não tenho console hoje em dia Mas espero que pelo menos esteja boa né Agora eu vou falar a história mais triste de jogo plataforma que você vai escutar Bem no começo desses jogos plataforma de Sly, Hatchet Clank, etc A Mount Dog, a mesma criadora do Crash Bandicoot e do Uncharted de The Last of Us Lançou Jack and Dexter Que era um jogo super cutie cutie, family friendly Que a gente era um garoto, que tinha um amigo furry E a gente derrotava um vilão com um soquinho E é isso, o jogo era fofo pra caramba Só que aí quando eles viram que certos jogos plataforma Tá indo pra um lado um pouco mais dark Eles pensaram, vamos pegar nosso protagonista family friendly Torturar ele na prisão por dois anos E fazer ele querer matar todo mundo velho O jogo foi literalmente do coisa mais cutie cutie Pra uma coisa super dark GTA Onde você podia atropelar a pessoa Isso foi foda pra caralho No primeiro jogo você só enfrentava pessoas com soquinho e chutinho e bundada E no outro você tinha shotguns e metralhadoras E tinha uma transformação das trevas trevosas E no terceiro jogo você virava Deus Tinha até um skate Você tinha um fudendo skate E a história foi por umas coisas muito loucas De corrupção governamental Guerra Depressão Foi umas coisas muito loucas É muito legal É muito legal Aí você pensa Caramba isso parece muito interessante Pra onde foi isso? Parou Porque depois de uma certa época As empresas pararam de fazer jogos plataforma Porque a sociedade meio que não gostava de jogos plataforma Porque sempre teve esse preconceito de ser jogos pra criança Não importava o quão dark ou quão bem feito eles fizessem um jogo plataforma As pessoas não compraram porque Ah é que nem Mario E pouco a pouco as empresas foram parando de fazer E fazendo jogos mais adultos entre aspas Como por exemplo esse do Jack and Dexter A Naughty Dog começou a fazer Uncharted Que é um jogo bem mais sessão da tarde Que você é um ladrão Roubador de tesouros Que entrega meninas enquanto fuzila os vilões E é um ótimo jogo Eu adoro Uncharted E depois disso eles foram pro The Last of Us Que pra quem não sabe é um apocalipse meio que zumbi Onde os bichos são surdos E tem umas coisas muito dark também E tipo esses jogos venderam muito mais do que qualquer jogo plataforma iria vender naquela época E isso que é uma coisa muito triste Principalmente porque a Naughty Dog pensou em fazer um Jack 4 com um estilo mais realista Com uns personagens muito mais estilo uncharted vamos dizer assim E eles cancelaram a ideia porque eles pensaram Ninguém vai comprar essa coisa Tanto que Crash 4 lançou recentemente O jogo é absurdamente incrível E ele vendeu relativamente mal Não mal, mas comparando com o que um The Last of Us venderia Vendeu ruim, vendeu ruim Até a criadora de Sly Cooper tentou fazer os jogos mais realistas Como por exemplo Fumos Que é um jogo que você é um super herói, um vilão Você escolhia o que você queria ser E o jogo teve bastante sucesso Tanto que agora tá no terceiro jogo se não me engano E é isso Depois que as empresas perceberam que as pessoas se importavam muito mais com os jogos mais humanos Vamos dizer assim do que você ser um mascote que fazia plataforma Os jogos plataforma foram morrendo pouco a pouco E hoje em dia sobrevivem na base da Nintendo Ou desenvolvedores indies Que por mais que o jogo seja bem feito Ainda não é o potencial que poderia ter Poderia ser alguma coisa um pouco mais profunda e bem bolada Mas por enquanto os jogos plataformas são mais por diversão e comédia Como eu disse mais cedo Como por exemplo Ratting Time, Demon's Turf, Ori and the Bind Forest Entre outros Ou principalmente jogos 2D Que tem bastante jogo plataforma 2D hoje em dia Já que fazer jogo 3D é mais difícil para desenvolvedor indie Mas é, eu só queria falar um pouquinho sobre esse estilo de jogo Que eu adoro muito E muitas pessoas infelizmente ainda tem a visão De que é um estilo de jogo meio que infantil Por causa dos personagens um pouco mais cartunescos E que isso não é verdade E se você quiser dar uma chance Dá uma chance pelo amor de Deus Tipo nos jogos que eu acabei de falar Ou jogos que você vê que estão sendo lançados Sei lá, dá uma chance Vai que você começa a gostar de jogos plataforma também E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E vejo vocês na próxima Falou